Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 11 de outubro. Por causa do feriadão, a Polícia Rodoviária Federal iniciou uma operação para reduzir o número de ocorrências nas estradas. Vamos então falar com o repórter Ney Pereira, que tem mais informações sobre esse assunto. Oi Ney, bom dia para você. Bom dia Carla, bom dia a todos. Olha Carla, a operação 12 de outubro começou hoje e vai até o próximo domingo, dia 15. Para garantir aos motoristas maior segurança, conforto e evitar congestionamentos, A Polícia Rodoviária Federal promove nesse período um reforço concentrado no policiamento em locais e horário de maior incidência de acidentes com mortes e também de criminalidade. A PRF prioriza ações preventivas de fiscalização ao excesso de velocidade, uso de álcool antes de dirigir, ultrapassagens proibidas e atenção especial à segurança dos motociclistas. Outra recomendação é que o motorista faça a revisão do veículo antes de pegar a estrada. E quem vai viajar de avião também deve tomar alguns cuidados para evitar transtornos. O movimento nos aeroportos administrados pela Infraero deve crescer 3% até segunda-feira em comparação com o mesmo período do ano passado. São esperados cerca de 2 milhões de passageiros em operações de embarques e desembarques nos 59 aeroportos da rede. A recomendação é que o passageiro chegue sempre com até duas horas de antecedência. O maior fluxo deve ocorrer hoje e amanhã. E quem for viajar deve ficar atento com a mudança de horário. O horário de verão vai mudar neste final de semana, quando os relógios devem ser adiantados em uma hora. O horário de verão inicia então na madrugada de sábado para domingo e vale para os moradores dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. A Infraero recomenda que, em caso de dúvida quanto ao horário dos voos, os passageiros devem procurar as respectivas companhias aéreas. Tomando esses cuidados, a viagem vai ser tranquila. Ana Carla, eu volto com você. É isso aí, Ney. Muito obrigada então pelas suas informações. Os Correios vão lançar amanhã na cidade de Aparecida, em São Paulo, o carimbo postal e o selo comemorativo para celebrar os 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora. A imagem foi encontrada no Rio Paraíba do Sul em 1717 por pescadores. O carimbo apresenta essa imagem de Nossa Senhora, acompanhada dos dizeres Aparecida, 300 anos de fé e devoção e Jubileu, 300 anos de bênçãos. A mais completa pesquisa sobre o Brasil rural começou. Na primeira semana de coleta do Censo Agro 2017, mais de 40 mil questionários foram respondidos nos quase 2 mil municípios onde a operação já está em campo. Um retrato do campo feito de números. Este deve ser o resultado do Censo Agropecuário 2017. Mais de 18 mil recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já começaram a coleta de dados, que vai até fevereiro do ano que vem. Os pesquisadores vão visitar mais de 5 milhões de propriedades agropecuárias em todo o país. Com o Censo, o IBGE vai reunir informações atualizadas sobre o perfil rural do Brasil. Quais produtos colhe, que animais são criados, quem são os trabalhadores e como vivem. A maior parte dos entrevistados devem estar em propriedades como esta, mantidas por agricultores familiares. A dona Linda Cimaria colhe batata, tomate, hortaliças orgânicas, entre outras variedades. A produção é vendida em feiras da região. Tudo cultivado, orgânico, posso comer tranquilo, posso dar para os meus netos, que não tem problema nenhum. E o melhor de tudo é os meus clientes, que ficam muito felizes com a minha produção. E é daí que eu tiro o meu sustento da minha casa e ajudo um pouquinho as minhas filhas. E tiro o retorno para dentro da terra de novo. O último Censo Agropecuário concluído no Brasil é de 2006. O retrato do campo, naquela época, mostrou que mais de 70% dos alimentos que chegavam à mesa da população eram produzidos pela agricultura familiar, como a da dona Linda C. A ideia do levantamento é criar políticas públicas que atendam a esses pequenos agricultores. À medida que as informações forem sendo divulgadas, o produtor da agricultura familiar vai se reconhecer, a diversidade existente no meio rural brasileiro vai ser retratada, e tanto o produtor poderá aumentar a sua produtividade, conhecendo informações a respeito do seu trabalho, quanto os governantes poderão estabelecer políticas públicas para que haja melhoria das condições de vida no campo e também aumento da produtividade dos agricultores familiares. O Censo também vai levantar dados sobre o crédito e o seguro rural, proteção de mananciais, conservação da fauna e da flora e uso de agrotóxicos. Os recenseadores estarão sempre uniformizados, como os que vimos na reportagem. E além do colete, eles usam um crachá com dados pessoais e levam um dispositivo móvel de coleta para a aplicação do questionário. E ainda falando em agricultura, foram suspensas nesta terça-feira as licenças de importação de leite do Uruguai. A decisão foi anunciada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e vai valer até que seja concluída a rastreabilidade do produto. De acordo com o Ministério, a decisão só será revista se for comprovado que todo o leite vindo do Uruguai para o Brasil é de fato produzido no país vizinho. O Brasil também vai enviar uma missão técnica ao Uruguai para tratar do assunto. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai anunciar hoje pela manhã a compra de um novo medicamento para tratar diabetes, principalmente nas crianças. O produto será ofertado gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. A cobertura completa você acompanha aqui nos nossos boletins de hora em hora. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.